Vocês têm que parar com isso, isso aqui estraga muito vocês, tá? Dois círculos, ok? Dois círculos. E aqui a gente tá falando de... Eu posso escrever assim como... Coisas que acontecem. E aqui eu vou falar de histórias. Xixi no lugar errado, é uma coisa que acontece. Cocô no lugar errado, é uma coisa que acontece. Latidos excessivos, é uma coisa que acontece. Não sei o quê, sei lá, pulos, é uma coisa que acontece. E vocês me falaram várias coisas que acontecem. Só que essas coisas que acontecem levam vocês a histórias. Meu cachorro late por um problema que ele teve no passado, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Isso é história. O seu cachorro late. E você tem que resolver a partir daqui, não daqui. O seu cachorro pula. Ah, o meu cachorro pula nas pessoas e ele... E quando é pessoas que é menor ou de maior idade, ele pula mais. Cara, tudo bem. Eu entendo que isso aqui acontece. Só que o problema, você tem que resolver a partir daqui. Coisas que acontecem. E depois você se liga nisso. Se não, vocês misturam tudo. E aí vocês ficam nesse negócio. Ah, porque isso, porque aquilo... Ou então, Rafa, o meu cachorro late porque ele foi... Ó, meu cachorro late. Isso aqui acontece. Porque ele foi adotado e ele passou por um problema na rua, e ele viveu uma coisa na rua, e na rua ele latia, e na rua ele... Isso aqui é uma história. Tá bom, ok. Mas não, foca aqui. O meu cachorro late. Eu vou resolver. E dane-se a história. Muda a história. Faz uma nova história. Nova. História nova. Que é... O meu cachorro late. Tá, eu sei. Qual é a possibilidade que eu tenho pra fazer com que isso mude? Treinar. Beleza, eu vou treinar e eu vou fazer uma nova história. Boa!